Oi, oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar o vídeo pra vocês dos recebidos da Beauty Fair. Esse ano foi a minha primeira vez lá na feira, eu gostei muito, foi muito mais do que eu esperava, foi muito legal, eu conheci muitas pessoas que eu assistia, muitas eu não consegui tirar foto, perdi a oportunidade de tirar foto, mas assim, só de ver a pessoa já é muito bom, de conhecer pessoas maravilhosas, no último dia muitas leitoras vieram falar comigo, eu fiquei muito surpresa, tiraram fotos comigo, então eu gostei muito, eu queria agradecer o Karim primeiramente, eu queria agradecer também a Ju Rodrigues do blog Batom e Gloss, que ela que me deu, me presenteou com um convite da Beauty Fair, ela realizou o meu sonho, foi um presentão de aniversário, então assim, Ju, obrigado, amiga, eu não tenho como agradecer, não tenho palavras, que Deus te ilumine cada vez mais, e eu adorei te conhecer, passar todos esses dias com você, e pra começar o vídeo de recebidos da Beauty Fair e presentinhos, eu recebi da minha amiga Van, tá, Vanilda, esse caderninho, esse bloquinho aqui super lindo de menininha, tá, tem 56 folhas decoradas, então ele é muito lindo, ó, em coraçãozinho aqui, e eu vou usar muito, eu só não usei ainda porque eu tava explorando pra gravar. Van, muito obrigada, adorei te conhecer, adorei o mimo, e vou usar com certeza, vou colocar na minha bolsa já. Ganhei também da Ju, minha linda, veio nesse saquinho aqui, todo decorado, com adesivo, e eu tô doida pra testar, não testei ainda, só pra mostrar pra vocês, veio um adesivo do blog dela, super fofo, que eu também já vou usar, daí ela me deu, assim como pra todas as outras meninas, ela deu um batom, tá, esse daqui é da Vinix, e um gloss, que é o tema do blog dela, então a Ju é super criativa, ficou muito lindo, então esse glossinho aqui é da Fenza, muito lindo, gostei demais, muito fofo, e esse batom que ela acertou em cheio, né, que eu adoro roxo, adoro lilás, e ele é muito bonito, me surpreendeu bastante, ó, a corzinha dele é muito linda, e eu vou usar, com certeza, tem um cheiro de tutti-frutti maravilhoso, e também, como eu queria muito, e a gente tava conversando no Whats, ela me deu de presente, as paletas de corretivo, que são lançamentos da Jasmine, essa daqui é a A, e essa é a B, são uma paleta com quatro tons de corretivo, e um pincel, tá, essa daqui é a A, e essa daqui é a B, tá, então depois eu vou fazer resenha pra vocês, tô louca pra testar, não usei ainda, só pra mostrar pra vocês, então vamos lá, que tem bastante coisa, eu fui em três dias de feira, fui sábado, domingo e terça, então vamos lá, vou começar pela Beliz, a Beliz tá lançando, tem muitos lançamentos, eu vou fazer bastante post lá no blog, ainda não fiz, porque eu tô sem tempo, eu vou gravar agora, porque meu filho tá dormindo, mas eu realmente tô sem tempo, mas eu tirei muitas fotos, e vai ter muitas novidades pra vocês, a Beliz tá lançando linha de cremes hidratantes, né, estilo Victoria Secrets, e eu recebi esse daqui, creme hidratante de mãos e cutículas, mãos e cutículas, Summer Kiss, tá, eu recebi várias amostras grátis, amostras grátis, eu não vou mostrar, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, o cheiro é maravilhoso, e eu vou começar a usar, vai ter resenha de tudo lá no blog, da Beliz também, eu recebi essas unhas aqui, unhas altos adesivas, tem 24 unhas, dispensa o uso de cola, fácil de aplicar, duram até uma semana, e tem mais tamanhos, então é mais fácil de você encontrar, os tamanhos que se encaixam na sua unha, que eu tinha problema com isso, e eu vou testar também, eu testei a da Impress, e gostei bastante, também vou fazer resenha lá no blog, da Beliz também, eu recebi, esses cílios post-x, que possibilita, até duas aplicações, e é muito legal, porque ela já vem com uma cola, aqui, e depois que você usar, é só você retirar a cola, e colocar no refio em cima, então você usa duas vezes, sem precisar de cola, sem precisar gastar com cola, então é muito legal, também vou testar e conto pra vocês, também recebi da Beliz, um pincel Kabuki, super fofo, muito lindinho, e eu tô louca pra testar, vem escrito Beliz, tá, então ele é bem fofinho, e depois eu faço resenha pra vocês, recebi também, eu já conhecia pela fanpage, do Facebook, e lá eu tive a oportunidade de conhecer, que é a marca Diva, tá, não sei se vai dar pra vocês verem, a marca Diva, é muito caprichosa essa marca, eu adorei, adorei o atendimento, e os lacinhos, são colocados, um a um, manualmente, e esse daqui, eu troquei com a Ju, eu tinha pegado um pink lindo, daí ela trocou comigo, porque eu amo lilás, né, e não tem como não lembrar dela, porque o esmalte, esse, o nome desse esmalte, é Juliana, então assim, Ju, não tem como esquecer você, vai marcar a Beauty Fair, vai marcar esse esmalte, então muito obrigado, deixa eu ver, eu fui na You Care também, eles deram essa caixinha aqui, só que eu não tenho sorte, todas as meninas receberam, é, uma cola de cílios postiços, e eu não recebi, mas veio aqui, um papelzinho, né, mostrando os lançamentos, todos os produtos da marca, e uns cílios postiços, que também são autoadesivos, a base dele é bem fininha, e ele já vem com cola, tá, e eu vou testar também, e conto pra vocês, é muito fácil, várias marcas estão investindo, né, em unhas autoadesivas, em cílios autoadesivos, que você dispensa o uso de cola, de comprar os cílios, mais a cola, de comprar a unha e a cola, então já tá facilitando aí pra gente, é muito legal a proposta, vou mostrar agora pra vocês, da Marchette, da Toque de Natureza, também tem muitos lançamentos, tem umas paletas lindas, uns quintetes muito bonitos, vários tons de batons, que eu me apaixonei, e eles fizeram exclusivo pras blogueiras, tá, um blush, e pelo que a moça disse, não vai tá à venda, tá, foi exclusivo pras blogueiras, não sei se de repente com o tempo, se fizer sucesso, eles coloquem à venda, mas ele é super lindo, e eu adorei, tá, é assim, blush Marchette Firenze 10, a cor dele é terracota, tá, e ele é três tons de blush, ó, um mais escuro, um mais claro, e um rosa, mais ou menos, né, meio termo, e ele é muito lindo, muito cheiroso, eu adorei, tô louca pra testar, eu não vou fazer swatch nem nada, porque eu quero tirar foto de tudo, e a embalagem é super resistente, super linda, eu me encantei por esse blush, eu fui na Cadivel, tá, e eu recebi, uma, um detox proteína, que também é um lançamento, de uma linha detox pra cabelo, e esse daqui é a proteína, que eu recebi, 50 ml, eu quero muito testar, tem suco verde, é muito legal, a proposta, o cheiro é maravilhoso, e recebi também, da Cadivel, esse açaí óleo, que é um óleo de tratamento, ação antioxidante, restauração profunda dos fios, pra todos os tipos de cabelo, ele é muito cheiroso, a gente experimentou lá, eu passei no cabelo, ele assim, e ele, é muito cheiroso, muito mesmo, eu tô louca pra começar a testar tudo, e contar pra vocês, fui na Batiste também, e recebi, esse shampoo a seco, né, em tamanho viagem, é muito bom pra colocar na bolsa, e esse daqui é o original, tá, e a Batiste também, tá com bastante lançamento, só que eu não consegui fotografar, não tive muitas explicações, foi um dos estandes, que eu menos gostei, porque a moça, me entregou, essa amostra, por mim, eu nem fazia questão, mas ela, me entregou essa amostra, não entrei no estande, eu perguntei, se tinha espaço pra blogueiras, e tudo mais, ela só me entregou, esse brinde, tchau, ela não me explicou os lançamentos, não me deu um release, nada, não me deu uma atenção nenhuma, então assim, por mim, eu poderia ficar sem, porque eu não fui lá só pra ganhar brinde, eu queria conhecer os lançamentos, e trazer pra vocês, então eu não gostei do atendimento da Batiste, vi muitas outras meninas reclamando também, tá, então, por mim, eu fui na sala online, e ganhei, é, uma necessaire, essa necessaire bem bonitinha, aqui ó, cabe bastante coisa, muito legal, e ganhei, esse defrizante, olha o tamanho disso, ele tem 400 gramas, tá, ele é um defrizante termoativado, pra cabelos mais lisos e sem frizz, e ele tem proteção térmica, então assim, olha aqui, olha o tamanho disso, e ele é muito cheiroso, eu já usei uma vez no meu cabelo, e tipo assim, meu cabelo mudou completamente, e eu usei só um pouquinho, meu, o cheiro dele é maravilhoso, vocês não tem noção, eu tô louca pra fazer resenha, porque eu já gostei assim, pá, de cara, e na sala online também, eu ganhei, essa caixinha aqui, que é uma queratinização, com cauterização, é injeção de força, nutrição e brilho, com queratina e óleo de argã, tá, então, é bem legal, e vem quatro passos aqui dentro dessa caixinha, atenção que eles deram pras blogueiras, muitas marcas estão de parabéns, tinha espaço pra blogueiras, explicavam tudo sobre a marca, e isso que é muito legal, não só ir lá pra ganhar brinde, porque, não é isso que a gente vai lá, lógico que a gente tem que ter uma amostra, nem que seja amostra grátis, pra mostrar pra vocês, os lançamentos, como funciona, a gente testar, e dar a nossa real opinião pra vocês, mas não é só com essa intenção, que as blogueiras vão lá na feira, lógico que muitas, faz um blog, num dia antes, e fala que a blogueira, é, pra justamente, só ganhar produto, ou inventa, que eu vi a Jaque também, é, esgaraboto falando, que muitas meninas inventaram, que tinha blog, e quando a marca entrou lá, pra ver o blog, não existia, então assim, isso é o cúmulo, mas enfim, né, eu fui na Alphaparf também, e ganhei, essa Luxury Máscara, é uma máscara condicionadora, tá, tratamento pra cabelos secos, e é dessa, dessa linha Nutri Seduction, tá, ó, ele é assim, ele tem 150 gramas, e ele é muito cheiroso também, eu tô louca pra testar, na Embeleze, eu participei do workshop, achei muito legal, é, várias novidades, vai sair a máscara, é, BB Cream, pro Outubro Rosa, então, tem muita novidade bacana, e lá, eu ganhei numa sacola maravilhosa, tirei tudo da sacola, pra ficar um pouco mais rápido, veio duas velas, assim, tá, e aqui vem um recadinho, muito lindo, eu adorei, a outra, eu trazei pro meu namorado, daí, lá, veio, um lançamento, que é esse, Revitai, né, esse shampoo, e ele é de Jaborandi, crescimento e inovador, ele tem 300ml, e eu já tô usando, ele é um shampoo hidratante, ele é muito bom, muito cheiroso, eu tô louca pra testar a linha inteira, se eu achar, eu vou comprar, com certeza, ganhei também, da linha da Embeleze, essa linha chique, que é um hidratante para os pés, com óleo de rosa mosqueta, pele hidratada, nutrida e com um toque sedoso, ele tem 120g, e ele é muito cheiroso, minha mãe também tá doida pra testar, ganhei também, mais um lançamento, que foi essa máscara aqui, Novex, tem 300g, e ela é a máscara mágica, desmaia fios, com azeite de argama, mais queratina, é muito legal, a mulher falou lá, explicou tudo, ela tem um ritual, de dois minutos mágicos, eu vou fazer resenha, pra vocês de tudo lá, muito cheirosa, eu adorei, e ela é bem concentrada, assim ó, ela é bem concentrada, então tô louca pra testar também, e a última foi, dessa linha Meus Cachos, que também é nova, eles fizeram uma linha completa, pra quem tem cacho, e é da Novex, né, tem um quilo, eu achei muito legal, e eu tô usando, a mulher falou que não teria problema, quem tem cabelo liso, usar, porque não dá alteração em nada, pelo contrário, ajuda bastante, a hidratar o cabelo, então eu usei, e adorei, meu cabelo tá super macio, ó, onde já tá, eu já usei, ela é muito cheirosa, deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso, eu adorei mesmo, então, vamos lá, eu passei na Comics, pro Niles, e ganhei, essa listinha de unha aqui, em formato de pé, tá, de oncinha, né, animal print, rosa, hum, deixa eu ver o que mais, na moda, eu fui na moda, e adorei os lançamentos, também participei de um workshop, e ganhei, essa tattoo, pra unha, super legal, são três estampas, a floral, a onça dourada, e a girafa, que é uma fofura, e eu recebi a floral, que também é muito linda, eu tô doida pra usar, tô deixando minha unha crescer, em breve vai voltar, tá, as unhas da semana, e também ganhei, essa necessairezinha aqui, com três esmaltes, ganhei esse daqui, que é cremoso, ele é o pó de crer, tá, esse verde de água, lindo, ganhei, o, o, soft glitter, que é esse esmalte flocado, que também vai vir, uma tendência assim, todas as marcas de esmalte, estão investindo, em esmalte cromados, esmalte flocados, esmalte candy color, e recebi também, uma das novidades, que é esse secante express, que você pode, ele seque em até 40 segundos, e você pode passar a mão no cabelo, você pode tirar a calça jeans, porque a mulher entende, sabe, que quando a gente pinta a unha, dá aquela vontade louca, de ir no banheiro, então assim, lógico que se você esbarrar na parede, vai sair o esmalte, mas assim, coisas que a gente, tem costume de fazer assim, que pinta a unha, e normalmente risca, né, fica a marca do cabelo, engancha no cabelo, isso não acontece, com esse secante express, então eu tô louca pra testar, e assim, tem os outros dois também, tem o efeito, o top coat, efeito fosco, e tem o vitrificado, que ajuda muito as meninas, que usam melissa, e que o esmalte come, então assim, é muito legal mesmo, eu vou fazer lá, post no blog pra vocês, e veio essa necessarzinha também, deixa eu ver aqui mais, eu ganhei no corredor, esse lápis sombra, dessa marca aqui, que eu não sei, não sei que marca é, mas tá escrito express, tá, e eu gostei muito, que é um lápis retrátil, ó, não sei se é assim que fala, e ele é roxo, e eu dei muita sorte, e a cor dele, é muito linda, é muito linda mesmo, eu me apaixonei, eu vou pesquisar sobre, porque eu nunca ouvi falar dessa marca, e é muito interessante, essa sombra em lápis, daí eu fui na Dylos, fui na Dylos, tá, e recebi essa necessaire aqui, com quatro produtinhos da Dylos, um foi o batom líquido, tá, o meu veio na cor GTS 18, que é esse marrom, não sei se vai ficar legal em mim, mas, é ele que eu recebi, veio também, todos são lançamentos, tá, esse blush up, da Dylos, na cor 16 terra, que eu gostei bastante, acho que vai servir muito pra mim, como sombra, que eu, é muito difícil, quem é morena, achar uma sombra marrom, que dê pra fazer um esfumado marrom, e um delineado, então assim, eu adorei, e vou testar, é, ganhei também um blush up, esse daqui é o 20 corretor, que é pra fazer aquele jogo de luz e sombra, tá, é um pó, é, pra contorno, e um pó, pra iluminar, isso não é um iluminador, porque não tem brilho, ele é um pó mesmo, pra iluminar, então fazer o jogo de contorno e sombra, é muito legal, e eu tô louca pra testar também, e por último, veio esse quarteto, pra sobrancelhas, que é muito legal, vem duas tonalidades de sombra, vem uma sombra iluminadora, e uma serinha, pra acertar os fios da sobrancelha, né, eu achei muito legal, também quero testar, vou contar tudo pra vocês lá no blog, então o blog, tá sempre aqui na tela do vídeo, ou aqui embaixo, no box de informações, e veio essa necessaire rosa, tá, e a flor de lótus, agora, que vai representar a marca da Dylos, então é muito legal, da Dylos também, eu ganhei esse sabonete, muito cheiroso, que é a flor de lótus, né, o novo símbolo da Dylos, ela é muito cheirosa mesmo, eu adorei, adorei esse mimo, e por último, que veio da Dylos, só na marca Realce, né, que também é da Dylos, eu ganhei esses quatro esmaltes, que é da coleção Cotton Candy, é edição limitada, tá, tinha essa, que é a Cotton Candy, e tinha a conectada, que é especial pras blogueiras, e é muito legal também, daí veio esse daqui, que é o Cotton Candy, que é esse rosinha flocado, como eu disse, vai ser, é, tendência aí, né, na, esse ano, em ano que vem, então, esse daqui, é o Cotton Candy, esse daqui, é o açúcar cristal, esse daqui, é o floquinho de neve, tá, ele tem muito floco mesmo, muito legal, e esse daqui, é o pedacinho da nuvem, que é esse azul maravilhoso, ó, essas são as cores, eu vou tirar foto pra vocês, tudo direitinho, muito legal, adorei, eu fui na Innoir também, e adorei, o press kit deles, o atendimento, eu ganhei essa caixa aqui, tá, muito linda, ó, toda rosa, e é um BB Cream, pra cabelo, tá, a caixa é muito linda, e veio, dentro dessa caixa, veio o shampoo, ó, veio o shampoo, deixa eu mostrar pra vocês, veio o shampoo, o condicionador, o leave, daí veio o olhinho, e veio também, a máscara, eu adorei o carinho, a preocupação que eles tiveram, com as blogueiras, de montar um kit, com um lançamento, pra gente testar, tá, ó, é muito lindo, eu vou tirar foto, vai ter tudo lá no blog, pra vocês, o cheiro é maravilhoso, e agora eu vou testar, na embeleza, eu já mostrei, agora por último, eu acho, foi a Vult, que eu também participei, de um workshop, de uma hora, mostrando os lançamentos, e eu gostei muito, assim, da preocupação, em mostrar pras blogueiras, todos os lançamentos, em detalhe, então foi muito legal, eu ganhei essa máscara aqui, que não é novidade, mas eu ganhei, assim, nos corredores, que é a máscara, curva longa hidrata, laranja, eu não sei se eu vou usar, mas, é, ganhei também, da Vult, esse blush, lindo, que eu fiquei apaixonada, ele é a cor 9, tá, ele é um blush, tanto a Vult, quanto a Dylos, eles estão investindo, em novas cores de blush, para as negras, então assim, todas gritam, e eu adorei, esse tom de blush, ele é a coisa mais linda, não é, fica só naquele rosa clarinho, que não aparece, então agora, eles estão investindo, bastante, em, é, tons de batom, e blush, para negras, né, que faz a diferença, então esse daqui, é a coisa mais linda, do mundo, e eu estou louca, para usar, ganhei também, esse lápis aqui, que é um lápis, delineador para olhos, lilás, lilás, plissé, é, é lilás lindo, e eu adorei também, acho que vocês perceberam, que eu sou louca do lilás, né, ele é essa cor aqui, ó, é um lilás muito lindo, esse também não é novidade, porque eu já vi bastante, em farmácias, mas, é uma cor linda, e ganhei também, um batom, com a nova embalagem, da Vult, esse daqui, é na cor 71, que é esse vermelho, maravilhoso, eu estou louca, para testar, deixa eu mostrar a cor, para vocês, eles trouxeram também, novas cores de batom, e, o maior lançamento, da Vult, assim, esperado por muitas, muitas pessoas, foram, os esmaltes, da Vult, o pincel também, tem uma proposta, bem legal, e, a cor que eu recebi, foi o meu vermelho, que também é lindo, e super combina, com um batom, deixa eu mostrar, para vocês, o pincel, é bem gordinho, tá, e a moça, disse que, ele tem a proposta, de não, é, abrir, né, espanar o pincel, então, é bem legal, a embalagem, a tampa, eu gostei bastante, e, se eu não me engano, são 56 cores, diferentes, de esmalte, então, assim, a louca, né, eu adorei, tirei foto de tudo, para vocês, entre outros lançamentos, que tiveram da Vult, que eu vi que meninas receberam, e eu não recebi, que são os blushes mosaico, e um blush, que tem formato de flor, assim, é muito lindo, eu tirei foto, então, vai ter tudo lá no blog, o cajal, é, novos pincéis, da Vult, as três paletas, das vilãs da Disney, paletas de estúdio, que são paletas com várias cores, que ela ainda não tinha, né, a Vult tem só a Quinteto, se eu não me engano, e eu vou mostrar para vocês, as amostrinhas que eu recebi, assim, por cima, porque eu não vou mostrar uma por uma, tá, mas eu ganhei também, bastante amostrinhas, para testar e contar para vocês, Então é isso meninas, tiveram muitos lançamentos, e eu vou mostrando para vocês, tudo lá no blog, não deixe de lá visitar o blog, o link está sempre aqui no vídeo, e aqui no box de informações, então entra lá, fitalilazmakeup.com, espero muito que vocês tenham gostado, desculpa se o vídeo ficou comprido, mas é que eu ganhei bastante coisa mesmo, e olha que eu fui só em três dias, e não andei muito, mas eu gostei muito de conhecer a feira, eu gostei muito da minha experiência, né, da minha primeira vez na Beauty Fair, e dos presentinhos que eu ganhei, como blogueira, para mostrar todos os lançamentos em detalhes para vocês, então é isso, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau!